Sabe, fico feliz com eu te vejo Sabe, você e eu faz que não tem preço Eu e você pôr do sol ao fundo E nesse abraço a coisa melhor do mundo E quando eu te vi, confesso, me apaixonei Te vi, confesso, até duvidei desse amor E quando eu te vi, confesso, me apaixonei Te vi, confesso, até duvidei desse amor Na primeira vista, minha estrela é linda Eu e você, no fim de tarde É sacanagem, corre e mandagem É o nosso amor É o que importa A gente junto É o que interessa É o fim de tarde E quando eu te vi, confesso, me apaixonei Te vi, confesso, até duvidei desse amor Na primeira vista E quando eu te vi, confesso, me apaixonei Te vi, confesso, até duvidei desse amor Na primeira vista E a gente pela perdida